Paz e bem O Santo Natal do Senhor se aproxima E a comunicação da Arquidiocese de Maceió Tem muito a agradecer E a acolher nesse terreno que é o nosso coração O Menino Deus Que vai chegar já já 2019 também desponta nesse raiar De esperança, de paz, de serenidade e prosperidade Quero agradecer e saudar Todos os agentes da Pastoral da Comunicação Da Arquidiocese Da Comissão Arquidiocesana, das paróquias Todos aqueles que contribuem Com a comunicação nos ministérios Novas comunidades, pastorais Organismos que dão seu sim Para a evangelização Através da comunicação Nós fazemos parte dessa bela história E já já centenário Jubileu, 100 anos de nossa Arquidiocese Muito ainda a fazer Muito a celebrar Mas muito foi celebrado Esse ano a Pastoral da Comunicação Encerra com chave de ouro Com a missa em ação de graças Em unidade com as equipes de Nossa Senhora Porque somos igreja Todos ao redor da mesa Da partilha, do altar Da Eucaristia Então nesse sentido de pertença Que somos igreja Eu quero agradecer Pelo seu sim Agente da Pastoral da Comunicação Pelo seu sim Pela sua determinação Pelo seu empenho Lhe desejo motivação Lhe desejo coragem Para continuarmos nesse caminho Que tem obstáculos Mas tem muita alegria Porque levamos Jesus Ele é o nosso foco Ele é a nossa luz O menino Deus Nasce na sua família No seu lar Em todos aqueles Que precisam dessa luz Seja você A levar essa luz às pessoas Esse sorriso de alegria Aqui também Destaco e saúdo A Coordenação Nacional Da Pascom Que também nos acolhe E nos recebe E nos atende E está sempre conosco Nosso querido Regional Nordeste 2 Dom Délcio Irmã Joelma E Padre Jefferson E todos aqueles coordenadores Que compõem As 21 Dioceses É uma alegria Estarmos juntos Mais um ano 2019 Muito trabalho Graças a Deus Que Nossa Senhora dos Prazeres Nos abençoe Hoje e sempre Um santo e feliz Natal Para você Obrigado por assistir Obrigado por assistir Obrigado.